Balaiada aí, na pegada de roqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler 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 Tô querendo você, eu só tô querendo você, larga tudo e vem ver Um abraço aos caras, Gerechal, tamo junto